Olá! Olha, eu aqui de volta ao Brasil, prontinha pra contar pra vocês como foi a minha semana. É, foram só uns dias em Orlando, mas olha, gente, eu não deixei de cumprir as obrigações do desafio RH. A Débora não pega leve nunca. Nem quando eu estive fora, ela me deu folga. Mas olha como eu fiz direitinho. O legal desse tipo de treino é que você pode estabelecer um tempo, por exemplo, 30 minutos, ou uma extensão do percurso, tipo, 5 quilômetros. Aí é do jeito que a pessoa preferir. Lembrando que o tiro de corrida é curtinho mesmo. É muita energia! É muita energia! Concluído o desafio de hoje! Muito feliz! Muito feliz! O bom foi que eu tive bastante energia pra cumprir com a minha agenda nesses dias de viagem. E é claro que eu curti a cidade também, né? Aproveitar a viagem é sempre bom! Estamos aqui na Montanha Russa, na Mapa. Começou a subir! Que emoção! Eu aqui no SeaWorld, podem ficar orgulhosos de mim, porque eu tô, ó, só na água. É, foi uma viagem curta, mas bem intenta. E eu voltei pra casa feliz, porque eu fiz tudo que eu precisava. Pronto! Já no avião. E agora, a gente volta pro Brasil. Mal cheguei no Brasil e já soube que tem novidades na Herbalife. Uma delas é o Herbal Concentrei de Sabor Canela. Olha só! Ai, gente, que lançamento bom! E essa outra novidade, tchan, 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 CR7 Drive, um produto indicado pra quem pratica muito esporte. Ele ajuda a repor as nutrientes, sais minerais e a hidratar o corpo. Gente, essa foi a semana de número 9. Já passei da metade do desafio. E eu sei que semana que vem eu tenho que voltar firme e forte pro meu ensaio lá da Rosas de Ouro. Eu vou fazer bonito, podem apostar. Quero agradecer o apoio de vocês, da Débora, da Herbalife. Ó, um beijo pra todo mundo. Vamos que vamos, porque a hora é agora!